Sim, isso que você viu no título é verdade, tiveram grandes probabilidades disso acontecer E eu vou contar como em todos os detalhes, então presta atenção aqui Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Então eu tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês Mais um vídeo de curiosidades, baseados em fatos mesmo que aconteceram na série Contando o porquê Daryl quase achou Rick, como você viu aí no título em The Walking Dead E não foi só uma vez, não é só numa possibilidade não Eu vou contar em detalhes como ele quase, assim, ele poderia ter encontrado Sem enrolar então, já quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal, vamos crescer, arrumar um milhão de inscritos E fica ligadíssimo aqui no canal que eu tô trazendo conteúdo tem dias com dois vídeos E vamos lá, nesse vídeo, principalmente, eu vou utilizar informações óbvios do episódio que o Rick saiu Que foi o quinto da nona temporada Vou utilizar algumas informações dos episódios que vieram após, né, que já era depois do salto de sete anos E também vou utilizar informações do episódio 18, agora dos extras Então assim, com cautela, eu quero começar relembrando em detalhes Rick, nosso queridíssimo, encontrou o seu fim, né, a sua despedida da série numa ponte Essa ponte ficava sobre um rio que foi justamente onde o Rick caiu junto com os vários zumbis e destroços Depois que a ponte explodiu. É, com isso, muito provavelmente na hora da explosão ali O Rick já foi jogado pro rio um pouco à frente, bem machucado E presta atenção nesse detalhe, ele deve ter sido uma das primeiras coisas que foi à frente no rio Porque logo quando mostra a Jades bem um pouco distante da onde a ponte explodiu Ela já vê o Rick ali no leito do rio, na beiradinha ali, encostado, todo esse esfolado, lascado E a partir disso, no contato com o CRM, o helicóptero que tava chegando pra buscar ela Ela pede pra poder levar o Rick junto, que ela quer salvar um amigo que salvou ela Pois é, tá aí todo mundo sabe, mas eu tô refrescando a mente porque Eu quero voltar no momento que a ponte explode Porque deste local aonde ela explodiu, até ali aonde a Jades encontrou ele encostado na beirada do rio Segundo os meus cálculos e o que o episódio passa, deve ter uma distância entre 2 a 3 quilômetros E isso eu também vou explicar o porquê De acordo com o que eu pesquisei, só nessa distância de 2 a 3 quilômetros aí Que já é possível, mesmo que você ouça um helicóptero, ouça ele muito baixo Você precisa estar em extremo silêncio pra ouvir esse helicóptero E tendo em vista que um helicóptero desceu lá pra poder pegar o Rick Ficou ligado, fazendo barulho, mexendo na mata um tempão E ninguém viu, nem percebeu nada Significa essa distância, também no ponto, na perspectiva da Jades Quando ela olha pra fumaça, dá pra ter uma ideia de que pode ser essa distância Pode até ser um pouco menos, mas enfim De qualquer forma, o que justificaria as pessoas não terem ouvido o helicóptero pousando Lá onde a ponte explodiu É porque a essa distância o som do helicóptero já estaria bem baixinho Precisaria estar tudo em silêncio E o local não colaborava Porque tinha barulho das chamas Porque a ponte ainda estava pegando fogo Junto com o barulho dos destroços e zumbis caindo na água Então estava o caos ali E justamente por isso eles não ouviram o helicóptero Inclusive está aí uma explicação pra quem pergunta direto Mas enfim, vamos na questão do Daryl quase encontrando o Rick Se você não lembra desse ponto que acontece a explosão A gente tem num cantinho ali na beirada do rio Meg com Carol e Michonne observando o Rick indo embora E em um outro local que não é o mesmo Temos Daryl saindo ali da mata, vendo Dando aquela chorada, uma cena muito emocionante E ele foi a primeira pessoa Depois que viu isso já entrou pra dentro da mata E saiu justamente pra procurar Que inclusive é uma informação tirada de uma das entrevistas Que o pessoal da produção deu na época que o episódio passou Que diziam, não de forma muito clara Mas que muito provavelmente o Daryl ali Foi o primeiro a seguir por várias horas o leito do rio Tentando encontrar alguma informação do Rick E tendo em vista que ele viu a explosão na frente dele Aquele ponto que eu falei de que o Rick deve ter sido o primeiro objeto Primeira coisa que voou da ponte É verdade Porque só isso justificaria o fato dele ter chegado tão rápido Lá na beirada, lá onde a Jades viu Então com esse ponto explicado Você já deve ter entendido que o Daryl tava atrasado Em relação ao Rick vivo descendo o rio, né? No local que o Daryl passava procurando O Rick já tinha passado E é justamente por causa disso Que o Daryl deve ter chegado instantes muito próximos Após o helicóptero ter saído com o Rick Porque vamos combinar Foi no detalhe O negócio explode O Rick desce o rio ali Enquanto isso o Daryl já tá descendo também procurando Nesse meio termo o helicóptero desce As pessoas tem que pegar a maca Tem que ir lá tirar o Rick de lá Amarrar na maca Carregar Colocar no helicóptero Subir o helicóptero de novo Esse momento não foi mostrado Mas é isso que tem que ter acontecido Então justamente Se eles atrasam um pouquinho Pra poder resgatar o Rick ali Ou sair com o helicóptero O Daryl ia chegar lá E ver o Rick Ia tretar com o pessoal Ia dar um negócio muito louco Ou até mesmo Se eles estivessem saindo Na hora que o Daryl estivesse se aproximando Ele veria esse helicóptero passando Já iria suspeitar Ver esse símbolo E ir atrás a vida toda Até encontrar esse local Então sim Se você não tinha refletido Foi muito no detalhe Mas a gente não para por aqui Tem outras possibilidades Indo para o episódio mais recente Que aborda um pouquinho disso Que é o episódio 18 O segundo dos extras Da décima temporada Nele em um dos flashbacks A gente vê que mesmo Dois anos depois Que o Rick tinha desaparecido O Daryl continuava Insistentemente Mapeando a região Olhando no leito do rio Deve ter descido o rio Para longe Um monte de lugar E vendo isso Juntando com a ideia De que ele chegou atrasado Onde o Rick parou Lá no rio Me fez pensar Que o Daryl Deve ter passado Para aquele lugar Onde o corpo do Rick O Rick vivo Estava lá Só que no momento O Rick já não estava mais E passou em todos Os leitos de rio Próximos ali Procurando tudo Ou seja Por mais que em todos Esses anos Procurando em leito de rio Ele não encontrou Nenhuma mínima pista Não encontrou nada As possibilidades De ele ter encontrado Algo Eram muito grandes Algo que os soldados Do CRM Deixaram lá Na hora que foram levar o Rick Alguma bandagem Com sangue Que eles enrolaram Para poder secar Alguma coisa Porque se você não sabe Quando vão fazer resgate Helicóptero Ambulância Em alguém que está ferido No chão Deixam algumas coisas Equipamentos Gás e jogada Alguma coisinha ali Ainda mais no Apocalipse Zumbi Fora que também Alguma peça de roupa Pode ter espalhado pelo rio Poderia E muito mais Pois é Tendo isso em vista Se o Daryl Encontra uma dessas pistas Principalmente se fosse Sobre o CRM Eu tenho toda certeza Que ele não estaria envolvido Em nenhum desses conflitos Agora de The Walking Dead Ele estaria viajando Por anos e anos Até encontrar a base E o que que significam Essas pessoas E inclusive Algo que facilitaria A vida dele É toda a sua capacidade De sobrevivência Técnicas de rastreio Que ele tem Para várias coisas E se você duvida Da questão do Daryl Ir atrás Se ele achasse uma pista É só você ver a Michonne Ela foi embora No episódio 13 Porque ela achou Pistas do Rick Foi a única pessoa Que achou Se é o Daryl Naquele lugar Meu querido Tida Embora também Há muito tempo E inclusive Essa é a forma Que a série explica O porquê da Judith Não contar pra ninguém Porque ela sabe Que a Michonne Achou pistas do Rick Só não conta Porque ela tem medo De que quando o Daryl Descobrir por exemplo Tipo Abandone ela E não pare Até encontrar o Rick E aí que partindo disso A gente chega Na possibilidade Mais complicada De todas Que seria a mais triste Que é voltando Justamente lá De quando explodiu a ponte Ali se você não percebeu A Jade só viu O Rick no leito Do rio Por um detalhe Que ela tava Falando no rato Tava esperando o pessoal Responder Aí quando ela passou A vista olhando pra frente Viu os zumbis descendo Viu uma coisa que incomodou E decidiu olhar de novo E nesse olhar de novo Ela chega mais perto E vê que é o Rick Se ela não olha de novo Se ela ignora O Rick ficaria ali CRM não resgataria ele Muito provavelmente Rick morreria Naquele leito de rio E aí ia acontecer Algo muito trágico Muito parecido Inclusive com algo Que aconteceu em Fear the Walking Dead No caso Daryl Horas depois Descendo o leito Do rio procurando Como eu falei Encontraria o Rick Zumbificado ali Seria um final triste Rick morreria Sim Foram coisas Que quase aconteceram Resumindo Daryl chegou atrasado Instantes depois Do helicóptero Ter saído com o Rick Daryl não encontrou Nenhuma pista do Rick Por todos esses anos O que faria ele Ter ido atrás E Jades Por um detalhezinho Resolveu conferir O que era aquele corpo Jogado na beirada do Rick Se não fosse essas três coisas Teria acontecido O que tá no título Daryl teria encontrado O Rick de uma forma ou outra E assim Eu acredito que tem Várias outras possibilidades Foi as que eu pensei Até agora Pra poder falar nesse vídeo Coloca nos comentários O que você acha Se tem algo a mais Ainda que colabora Pra essas possibilidades Porque confia em mim Quando você reassiste Os episódios antigos Você lembra coisas E liga com o presente agora E você nem tava pensando Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quero pedir muito Que você clica no like Me ajuda muito mesmo Na divulgação Se inscreve no canal Vão crescer muito com isso aqui E segue lá Nas minhas redes sociais Principalmente no Instagram Pra você não perder Nada de atualizações Sobre o canal No mais então É isso aí Um abraço Fui